Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas! Meu companheiro, vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Nossa aula hoje é sobre conjunções coordenativas. E aí você vai lembrar que na primeira aula de classes gramaticais, ao falarmos de conjunções, eu disse que ela é a menina dos olhos da língua portuguesa. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você não é capaz de interpretar com tranquilidade e não é capaz de produzir um texto com tranquilidade. Porque como você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão ou posição se você não sabe conjunção? Então você tem que saber. E aí o que a gente trabalhou lá na primeira aula que eu já te pedi? Eu pedi para você fazer dois quadrinhos de conjunções. Um com as conjunções coordenativas e um outro com as conjunções subordinativas adverbiais. Cinco coordenativas, nove subordinativas adverbiais, colocando em duas folhinhas de cartolina e depois colando nas paredes da sala, do quarto, da cozinha, seja onde for. Para você sempre ter o contato e gravar. É importante gravar. Hoje, se você já fez isso que eu pedi lá na primeira aula, você vai ver que essa aula aqui você vai tirar de letra. Agora, se você ainda não fez, talvez você ainda fique com algumas dúvidas aqui. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Primeira coisa, definir o que é conectivo. Aqui a gente definiu conectivo como conjunções e preposições. Só que eu também posso pensar no verbo de ligação como conectivo. Afinal de contas, eu o chamo também de verbo relacional. Por quê? Porque ele faz uma relação. Então ele é um conectivo. Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Mas aqui a gente vai fixar em conjunção e preposição. Até mesmo porque a gente aprendeu lá na primeira aula que a preposição serve para quê? Serve para ligar palavras. E a conjunção? Serve para ligar orações e palavras. Só que não são quaisquer palavras como a preposição. São palavras de mesma função sintática. Então isso significa que a conjunção liga palavras de mesma função. E a preposição? Liga palavras de funções diferentes. Então quando eu digo aqui, comi bolo de chocolate. Olha o verbo, vamos fazer a análise. Quem come, come alguma coisa. Então o verbo transitivo direto. O que eu comi? Bolo de chocolate. Isso é o objeto direto. Quem é o núcleo desse objeto direto? É o substantivo bolo. Então aqui é o núcleo. Então aqui eu tenho um substantivo. Chocolate também é um substantivo. Só que aí reparem que aqui a gente tem o de. Bolo de chocolate. Então este de chocolate, essa preposição, mas esse substantivo aqui, acaba sendo uma locução adjetiva. E que esta estrutura aqui, ligada ao núcleo desse objeto aqui, vai ser um termo que vai apenas acompanhar o nome. Na verdade, vai ser um termo que vai caracterizar esse nome. Porque agora eu sei que tipo de bolo eu tenho. Não é um bolo qualquer. É um bolo de chocolate. Então como esse termo acompanha esse nome, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Então esta preposição está ligando este termo que é o chocolate, que é o núcleo deste adjunto adnominal, ao núcleo do objeto direto. Então são funções diferentes. Agora aqui, comi bolo e chocolate. Olha a diferença. Quando eu digo comi bolo de chocolate, eu só comi uma coisa. Eu comi um bolo, que por um acaso era de chocolate. Agora, quando eu disse comi bolo e chocolate, eu comi bolo e também comi chocolate. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Beleza. Mas aqui agora eu tenho dois núcleos de objetos diretos. E este E está ligando bolo à palavra chocolate. E agora reparem. Na hora que este E liga bolo e chocolate, tanto bolo quanto chocolate, eles têm a função de núcleo do objeto direto. Então é a mesma função. Portanto, aqui eu chamo de conjunção. Em cima, o D é uma preposição. Agora aqui. Maria e João casaram-se. Quem foi que casou? Maria e João. Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Maria e João. Opa! São núcleos do sujeito. Mesma função. Então esse E é uma conjunção. Não tem como confundir. Agora aqui. Estudei e fui à praia. Galera, a confusão pode até existir quando o termo estiver ligando palavras. E aí você sabe que a preposição vai ligar palavras de funções diferentes e que a conjunção vai ligar palavras de mesma função. Mas quando eu digo estudei e fui à praia, este E está ligando a oração do verbo estudar à oração do verbo ir. Então se está ligando duas orações, só pode ser uma conjunção. Até aí. Tudo bem, não é? Agora vamos ampliar esse conteúdo. Vamos trabalhar as concepções de coordenação e de subordinação. Na escola, provavelmente, você aprendeu que a oração coordenada é aquela que faz sentido sozinha. E que a oração subordinada é aquela que não faz sentido sozinha. Só que aí, você estudando um pouquinho mais, você já deve ter percebido que tem momentos em que aparecem orações coordenadas e que para você não faz o menor sentido. Aí, caramba, você fica completamente perdido. Vamos estudar isso agora de forma bem racional. Primeiro vamos definir as estruturas, como é que elas funcionam. Vamos lá. Quando eu tenho um período simples, como é que eu represento esse período simples? Eu represento através da seguinte árvore linguística, que é o sistema SVC, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Então eu mostro que o período simples tem apenas um verbo, apenas uma oração. Tanto é que eu posso chamar essa oração de oração absoluta. Até aí, tudo bem? Beleza, tranquilo. Agora, eu também tenho um período composto. Eu vou apagar aqui para a gente poder trabalhar o período composto com mais calma. Afinal de contas, eu não tenho um quadro enorme numa sala presencial. É uma TV, né? Então vamos lá. Quando eu pego o período composto, esse período composto tem dois ou mais verbos. Então, eu vou dividir em período composto por coordenação e em período composto por subordinação. Vamos lá. Vamos começar a ampliar o conceito que a gente aprendeu na escola sobre coordenação e subordinação. O que são termos coordenados? São termos que estão assim, um do lado do outro. Eles são equiparados, ou seja, eles são idênticos sintaticamente. Isso significa que eles são independentes. Um não vai exercer função sintática em relação ao outro. Tanto é que eu represento assim, svc barra svc. Como eles são elementos de mesma função sintática, eu posso, inclusive, colocar uma vírgulazinha ali no meio. Olha só que interessante. Na aula de pontuação, a gente vai aprofundar esse conteúdo. Mas esta vírgulazinha aqui foi a primeira vírgula que você aprendeu lá na sua vida. No ensino fundamental, é a vírgula inumerativa que serve para isolar elementos de mesma função sintática. Então, olha só que parada bacana. No período simples, na ordem direta do sistema svc, não pode ter vírgula. Porque eu não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele. Mas e aqui? Eu tenho dois elementos de mesma função. Então, eu coloco uma vírgula para isolar esses dois elementos de mesma função. Em que momento eu não vou colocar a vírgula aqui na oração coordenada? Quando eu tiver um e que indicar o quê? A soma. Detalhe, você também aprendeu isso quando era criança. Na mesma listinha. Quando eu digo comprei banana, vírgula, abacate, vírgula e morango, na hora que você coloca o e, você não coloca a vírgula. Porque não tem necessidade. Porque você já está indicando o quê? A soma ali, através da conjunção que indica a soma. Agora, se eu disser, Pedro estudou, mas não passou de ano, eu vou ter o seguinte, Pedro estudou, vírgula. Para separar a oração coordenada assindética da assindética. E aí eu vou colocar a conjunção, o mais e vou continuar. Por que eu coloco o mais depois da vírgula? Porque a vírgula está exatamente no meio das orações. E a conjunção, ela faz o quê? Ela liga orações. Então, ela também, como posição original, vai ficar no meio das orações. Então, vamos lá. Eu tenho a oração coordenada assindética. E a oração coordenada assindética. O que significa oração coordenada assindética? Significa que ela não tem o síndeto, que é o conectivo, ou seja, a conjunção. E que é uma oração coordenada assindética? É aquela que tem o síndeto, é aquela que tem o conectivo, é aquela que tem a conjunção. Que conjunção? As conjunções coordenativas, que são cinco. Agora, olha o mais interessante. Como é que eu vou entender isso daqui de forma bem racional? A coordenação tem uma estrutura fixa. E o que isso significa? Que a estrutura da sentença sempre se dará assim. Primeiro a oração coordenada assindética e depois assindética. Ou seja, eu não tenho como começar uma oração coordenada com uma conjunção. Eu não tenho como fazer a permuta. É impossível. Então, primeiro a assindética e depois a assindética. Agora, quando eu falo em período composto por subordinação, diferentemente da coordenada, que os dois estão no mesmo patamar, os dois elementos, as duas orações estão no mesmo patamar, eu tenho um termo hierarquizado, em que eu teria uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. É por isso que a gente diz que a oração subordinada nunca vai ser uma frase. Afinal de contas, frase é qualquer enunciado que possua sentido completo. Como é que a oração subordinada vai ser uma frase? Ela não tem sentido completo? Ela depende da principal para poder fazer sentido? E aí, como é que eu vou representar através das árvores linguísticas? Eu vou representar assim, S, V, aí eu complemento ali em cima e dentro daquele complemento, eu vou botar um outro sistema S, V, C. Por quê? Porque dizer que um termo é subordinado a outro é a mesma coisa que falar que este termo está inserido no outro, ou seja, dentro do outro. Então, a oração subordinada, ela está dentro da oração principal. É por isso que ela não tem sentido sozinha. Ela depende da principal para poder fazer sentido. Agora, quais são os tipos de orações subordinadas que nós temos? Nós temos três. Nós temos a oração subordinada substantiva, nós temos a oração subordinada adjetiva e nós temos a oração subordinada adverbial. Opa! Como é que a gente identifica cada uma? A gente identifica através do elemento que encabeça a oração subordinada. Que tipo de elemento, que tipo de classe gramatical vai encabeçar a oração subordinada substantiva? É uma conjunção integrante, que pode ser o quê ou o C. Agora, e quem vai encabeçar a oração subordinada adjetiva? É o pronome relativo. Que, qual, quem, onde, cujo. É assim. Agora, e quem vai encabeçar a oração subordinada adverbial? Uma conjunção subordinativa adverbial. Opa! Aqui eu falei de conjunção coordenativa. Chegou um outro momento de também falar de conjunção. Só que agora é a subordinativa adverbial, que são nove. Aí agora a gente vai entender por que na época da escola você teve tanta dificuldade com isso e aprendeu meio assim, né? Meia boca. Por quê? Porque o seu professor provavelmente seguiu a sequência tradicional das gramáticas. Elas fazem o seguinte. Primeiro falando das orações coordenadas, depois das substantivas, depois das adjetivas e só no final ele vai falar da subordinada adverbial. E caramba! Aí você já esqueceu tudo que falou na coordenada. Porque na verdade, a adverbial tem de ser estudada junto com a coordenada. Porque para você aprender realmente as duas, basta você gravar as conjunções. Se você gravou, se você fez aquilo que eu pedi lá no primeiro dia de aula, você já não vai ter dificuldade com isso. Então, a conjunção vai permitir com tranquilidade que você seja capaz de classificar a oração. Tanto a coordenada quanto a subordinada, já que você gravou a conjunção. É claro que tem algumas que vão depender de outros conceitos. A gente vai ter que dar uma avaliada. Mas como regra básica, meio que 90, 95% de todas as conjunções, elas têm um valor fixo. Então, não tem por que ter medo dessa estrutura. Aí, depois que eu estudo essas duas, aí sim eu vou cair para dentro da substantiva e da adjetiva. A gente tem uma aula só sobre isso. Para a gente poder aprender a trabalhar os macetes das orações subordinadas. E aí você vai perceber que quem vai te confundir em relação à substantiva e adjetiva é o famoso Q. Mas aí você vai saber que o Q da substantiva é uma conjunção integrante. E o Q da adjetiva é um pronome relativo. E aí o seu problema vai para o espaço. Não vai ter mais problema. Agora, não chegou o momento de estudar isso ainda em relação à oração subordinada. Deixa para a aula de oração subordinada e vamos voltar aqui para os conceitos que a gente estava mencionando. Então, vamos lá. Eu mencionei que a oração coordenada tem uma estrutura fixa. E qual é a diferença para a subordinada, então? É que a subordinada tem uma estrutura móvel. Opa! Então, o que isso significa em relação à oração coordenada e em relação à oração subordinada adverbial? Vamos lá. É que na coordenada não tem como começar a frase com a conjunção. E na subordinada adverbial? Tem como. Então, tem como eu fazer a permuta. Acompanha aqui comigo. Então, coordenação, estrutura fixa. Subordenação, estrutura móvel. Então, quando eu digo aqui, quando eu digo aqui, estudei, mas não fiz boa prova, eu tenho duas orações coordenadas. E eu já matei isso pela conjunção mais, que é uma conjunção adversativa, que é coordenativa. Então... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do DETRAN Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde, o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará, eu conheço. Lá no Pará, todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados. Então, aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco, são os alunos que terão as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da LAConcurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do DETRAN Pará 2018. Superatualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, seis meses de acesso, durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado. Nós iremos ajustar o seu curso sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês acessem o nosso site, laconcurso.com.br. Essa turma 2 está em promoção. Ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas. Seis meses de acesso. Pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique-clique.